E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada, obrigado de coração pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou!